Cadê o meu chave? Esse é o meu objetivo de vida. Você tá no topo da montanha? Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo de minigame com um convidado especial. Se apresente aí. E fala aí pessoal, Rafael e que bem-vindos a mais um vídeo. Olha eu aqui e aí. E hoje a gente vai estar trazendo um minigame bem diferente, um minigame novo, chamado Warlord. Então, como é novo é diferente, né? Eu acho que é, né? Mano, mostra pra galera esse capacete bonitão aqui, cara. Eu curti muito esse capacete, olha aqui atrás. Cara, é muito bonito mesmo. Muito bem feito, velho. Muito bem feito. Tem outras roupas também, né? Só que parece que são vagas. Olha aqui a arma desse maluco aqui. Olha aqui, esse cara aqui. Olha aqui, na minha frente. Caraca, olha a arma desse cara. Mano, que da hora. Que da hora. Eu já senti uma treta aqui, velho. Olha o machadão dele. Eu já senti uma treta aqui. Você tá em outro time, você sabe, né? Ah, é? Deixa eu ver. Você tá no time vermelho. Ah, só vermelho. Ah, então a gente vai lutar contra, hein? Então vai ser contra a parada. Então vamos. Onde você vai entrar? Vamos lá. Vamos aqui na terceira placa da direita. Domination. Ah, isso aqui é cada um, é cada minigame, ó. Tem domination, tem três minigames, entendeu? Ah, que da hora. É, velho. Começou, galera. Vamos que vamos, tem que sair correndo que nem um louco aqui. É, a gente tem um cavalo aqui pra correr, que é essa armadura. E segurando o control você fica mais tempo correndo com o cavalo. Cara, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que se você segurar o control nos poderzinhos também, eu acho que tem alguma diferença. Ou não? Hum, pode ser que tenha, hein? Pode ser. É. E a gente tem ali embaixo a espada e alguns poderes, como o Rafa falou. E o nosso objetivo aqui é ir pra base inimiga e ir dominando os beacons que tem na base inimiga. Exatamente. E tipo assim, quantos players você tem pra cada um? 28, não é? Acho que é. Aí, já encontrei aqui um primeiro. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele pra tentar matar ele. Quando você mata alguém, parece que você fica, a pessoa perde um tempo, né? Até voltar. Ah, é, 15 segundos. É tipo, acho que é Team Deathmatch que fala isso. É mais ou menos isso. Eu não sei muito bem. Aí, ó. Nossa, só treta que já tá aqui, mano. Encontrei todo mundo aqui, caraca. Meu Deus. Cadê o frontos? Já tão me batendo aqui. Cadê o frontos? Cadê o frontos? Cadê o frontos? Esse é o meu objetivo de vida. Você tá no topo da montanha? Tipo, inimigos e marcando de se encontrar. Então... Ai, caraca. Eu vou morrer. Aí, caraca. Foge, foge, foge. Foge, corre. Caraca, todo mundo correu aqui, cara. Meu Deus do céu. Aí, meu time acho que dominou esse ponto. E ali do lado, galera, tem os lugares que a gente tem que dominar. Por exemplo, tem os estábulos, as minas, a casa de ferreiro, a casa do lenhador e a fazenda. No caso, o meu time aqui tem dominado a casa de ferreiro, a casa de lenhador e os estábulos. E o time do Rafa só tem dois lugares. Morri, morri, não! Ó, vou ganhar, hein? Meu time vai ganhar, hein? Então, mas isso é uma parada aleatória, tipo, pode ser que a gente domine o que ele já dominou, entendeu? Então, fica bem jogado o jogo, vamos dizer assim. É meio aleatório o começo? É. Ah. Bom, eu sei que eu tô matando um cara aqui, deixa eu ver se eu consigo matar ele. Cara, é horrível, velho, quando você morre. Eu spawni lá do outro lado do Brasil. Nem fala, eu acabei de morrer. Cadê? Eu acho que eu spawni na farm, cara. Spawnou lá no Acre, né? Lá depois do Acre. Dentro de 6 minutos e 55, se acabar agora, tipo, o seu time seria campeão. Cara, só falta um pro seu time vencer, velho, tipo, dominar tudo. Aí, caraca, eu tô lutando contra o cara aqui agora. Usei vários poderes. Eu não sei ainda direito, galera, como é que é cada poder ali, o que ele faz. Então, eu acho que o terceiro ele recupera o HP, eu acho. Mas eu sei que o cara tá correndo de mim aqui, ele deve tá morrendo. Caraca. Deixa eu ver quanto de vida que ele tá. Ele tá com... Deixa eu ver. Caraca, parece que tem level também, você viu isso? Ih, o cara morreu. O cara morreu. Ah, esses caras aqui tão muito fortudos, velho. Caraca, tem um cara tentando dominar um posto nosso aqui, galera. Acho que é o posto do... Caraca, são dois agora. Eu vou acabar morrendo aqui. Caraca, eu morri. O cara me deu um one hit. Morri. E eu morri. Acho que isso aqui é a casulenha dura, ó. Aí, ó, olha o nosso time, olha o nosso time, olha o nosso time. Olha o nosso time, olha o nosso time. Olha o nosso time. Tá 3 contra 2. Estão com 655 pontos. A gente tá com 280. Ah, é? E acaba no 2 mil. Tipo, se chegar no 2 mil antes dos 6 minutos ali, vocês vencem. Aí a gente vai vencer por ponto e não por lugares dominados, né? Lugares dominados. Pelo jeito, eu acho que é assim. Caraca, tem uns malucos aqui que é tão forte que tá ele contra 5 e ele tá solando. Bom, Rafa, o negócio é o seguinte. Vamos tentar se encontrar aqui pra tirar um PVP? Vamos então. Pera aí. É. Se isso não morrer, né? Tem uma torre com um relógio aqui que eu tô vendo. Você consegue ver essa torre? Ah, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Não tô vendo mais. Morri. Morreu? Ah. Tá ligado? Tô vendo, tô vendo. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Já era. Já era. Não dá mais. Cadê? Pera. Ah, vem aqui por trás. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô lutando já contra um cara aqui do seu time. Você tá onde? Você tá dentro aqui do negócio? Tô do lado de fora da torre do relógio. Ela é azul? Deixa eu ver. Ih, não. Ela é vermelha, cara. Ah, então é do seu time. Então deve ter as mesmas construções, né? Pra cada time. É, as mesmas construções de cada lado. Mas calma aí, que eu vou tentar ir aí. É só ir pelas bordas aqui que o nego não vê, não. Ah, mas você vai tirar vantagem que eu já tô quase morrendo aqui. Ah, recupera o HP, fera. Deixa eu te ver aqui e se recupera. Acho que ele recuperou, não sei. Nossa, tava 600, agora a gente já tá quase, quase, chegando em vocês. Caraca, caraca, tá difícil aqui o PVP. Ei, morri. Deixa eu ver se dá pra ver o jogador, cara. Ah, eu tô chegando, hein. Eu morri. Eu morri, vai ser difícil da gente se encontrar. Ah, aqui, ó. Atrás. Caraca. Será que é você? É você mesmo. Caraca. É eu. Ah, morre, Rafa, morre. Caraca. Ah, não. Juntou um monte de gente. Deixa eu morrer. Não tô ligado, velho. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Ai, caraca. Ah, morri. Ah, isso não vale, não, cara. Um monte de gente aqui. Ah, não foi eu, não. Não foi eu. Ai. Os caras... Olha os caras, velho. Caraca. Mano, é muito longe pra você poder atravessar o mapa, cara. É, o mapa é muito grande, né. Tipo, muito... Eu, tipo, andei muito pra chegar até aqui. Aqui tem que focar no objetivo, hein. Pra poder ganhar, né. Não adianta ficar matando, não. Bom, deixa eu ver. E o cara tentando matar o cara aqui do meu time? Não vai matar, não. Vai morrer também. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Deixa eu usar um poder aqui. Toma, toma, toma. Toma, toma. Será que dá pra bater e defender ao mesmo tempo? Dá. Opa, caraca. Esse cara aqui deve estar com algum kit, cara. Ele já matou um do meu time. Tá quase me matando. Chegou um outro cara aqui do meu time e a gente não tá conseguindo matar ele. Aí, morri. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Dois corações, matei. Caraca. Não, morri. Cara, a gente tá com três dominado, velho. Vocês estão só com dois. Caraca, eu acho que eu vou perder essa, hein. Valeu, falou-se. Deixa eu ver. Quanto tempo ainda tem? Ah, parece que tem bastante tempo ainda. Cento segundos pra poder renascer. Mentira. Dá pra virar, hein. Dá pra virar. Dá pra virar bastante. Vamos lá, galera. Vamos dominar aqui algum ponto. O mapa é muito grande. Não vai ter como encontrar o Rafa. Cara, tem um rio aqui, velho. Deixa eu correr. Parando o mapa. Aí. É, o rio... Pô, esses mapas aqui são muito bonitos, né, cara? Muito bem. É, Hypixel, né, mano? É, Hypixel é qualidade, né? É, Hypixel é qualidade, velho. Bom, vamos lá. Sair do cavalo, não consegui. Opa! Meu time acho que pegou um ponto, hein. Agora é o seu time que tá perdendo. Caraca, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, galera. Ah, morri. O problema é que tem muita gente aqui. Tô dominando, tô dominando. Ai, caraca. Vamos usar os poderes. Aí. Tô tentando usar. Tô tentando usar aí pra terminar. Ai, caraca. É muita gente azul aqui e morri. Morriu. Eu não sei quem tá ganhando. Só isso que eu queria saber. Calma. Meu time tá ganhando. Eu acho que é. Meu time tem três pontos dominados. O seu só tem a mina e a casa de ferreiro. Mas, é. É, pela questão de pontos também vocês estão em primeiro. Ah lá, dominou mais uma. É. Dominaram mais uma. Opa! Caraca aí, vai perder, hein, Rafa. Acho que meu time virou, hein. Você acha? Ah, esse meu time aqui é muito fraco, velho. Esse meu time aqui é muito fraco. Não, não põe a desculpa no time, não, hein. Aqui, aqui o pessoal não... Caraca, encontrei um cara aqui. O time do Prono só deixa de comprar o pão pra poder jogar aqui, velho. Aí, já foi um cara do seu time pra vala. Vamos lá, eu vou dominar o último ponto. Meu time inteiro aqui vai dominar o último ponto. Ih. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caraca. Matei, matei. Um elevei, um elevei. Não, não vai levar ninguém, não. Ai, aqui o Rafa. Ai, meu Deus. Nossa, mano. O cara veio... Que susto. Caraca, chegou todo mundo azul aqui. Eu acho que vocês dominaram mais um ponto. Falta 10 segundos. 9 segundos. Oito. Opa. Sete. Caraca, morri. Seis. Ai, caraca. Cinco. Quatro. Ah, já era. Dominaram três. Dois. Um. Acabou. Ah, meu time ganhou. Bom, galera. Então é isso aí. Queria agradecer aqui a companhia do Rafa nesse vídeo. Passem no canal dele e deixem suas considerações aí finais, Rafa. Cara, valeu por ter convidado. Foi um prazer. Tá, valeu. E eu vou te chamar também pra participar de um vídeo lá no canal. Beleza? Beleza. Bom, galera. Então é isso aí. Um abraço e fui. Falou. Um abraço e fui.